Lucas 1,38 Eu vejo aqui uma mensagem da irmã Mônica Valdenice, ela diz Que responsabilidade dessa grandiosa mulher Maria E eu posso confirmar as suas palavras Hoje nós vamos permanecer falando sobre Maria, mamãe de Jesus E sobre o propósito de Deus na vida dela Propósito de gerar um filho, propósito de gerar o salvador da humanidade Quando a gente olha para esse propósito, a gente diz Meu Deus, que coisa tão grande Que grande responsabilidade Mas eu quero que você olhe para a sua vida E possa ter esse mesmo sentimento E possa ter essa mesma convicção Eu quero que você olhe para a sua vida e diga assim Meu Deus, que grande responsabilidade que o Senhor me deu Não foi só a Maria não, para gerar o salvador da humanidade não Que grande responsabilidade Deus me deu de ser mãe de Alice E de ser mãe de Clara Luísa Que grande responsabilidade que Deus me deu de ser esposa do pastor Júnior Tércio Que grande responsabilidade que Deus me deu hoje De ter que representar o povo pernambucano E uma parcela conservadora, uma parcela que luta pela família Uma parcela de pessoas que são guiadas por princípios Que grande responsabilidade Que grande responsabilidade Deus deu a você Aí na sua comissão, mulher Na sua igreja, neste órgão, neste conjunto Que grande responsabilidade Deus deu a você No seu trabalho Ele pôs confiança na sua mão Para você administrar isso, isso e aquilo Eu quero que você olhe para a sua vida E veja que tem tanta coisa que Deus pôs na sua mão E tantas coisas que você ainda nem se deu conta De quão grande é a responsabilidade que você tem E você precisa entender isso Que você é responsável Que você, mulher É a condutora aí dos teus filhos, do teu lar Que você, homem É o cabeça desta casa Quando eu começo a olhar para a minha vida E eu começo agora a entender a minha responsabilidade Onde eu estou em todas as esferas da minha vida Eu começo a entender que eu não posso mais Ficar levando as minhas coisas com a barriga De todo jeito Eu começo a entender Amado, amada do Senhor Jesus Que eu tenho um compromisso sério E que eu não posso abrir mão Do que Deus tem para mim, não Eu estou aqui meditando na palavra de Deus Lá em Lucas, no capítulo de número 1 E o versículo de número 38 Disse então Maria Mãe de Jesus Eis aqui a serva do Senhor Cumpra-se em mim segundo a tua palavra Olha que coisa linda Eu vejo uma mulher aqui que foi chamada Para um propósito Como todas nós Como eu, como você Quando a gente olha para a Maria A gente diz Deus amado Que negócio forte Talvez você olhe para mim e diga Meu Deus Que estreito que o Senhor colocou Irmã Clarice Talvez você olhe para o seu pastor Eu diga, meu Deus Que responsabilidade grande que ele tem Mas e a sua? Eu quero primeiramente dizer a você Que missões não são só aquelas coisas grandes Que você julga como grande Missão não é só o missionário Que vai lá na África pregar o Evangelho Missão não é só aquele missionário Que vai na Coreia do Norte E levam as Bíblias desse tamanho Porque se chegar lá E a polícia bater Ele engole a Bíblia Não, missão não é só isso Isso é uma missão também Mas missão é você, mulher Dentro da sua casa Missão é você, homem No seu ambiente de trabalho Mostrando que você é a luz E que você não se mistura com as trevas Missões são coisas específicas Que Deus põe na nossa mão Para que nós possamos fazer O que ele pôs na nossa mão Com excelência E o que eu aprendo aqui Com a mamãe de Jesus É que ela Respondeu ao chamado de Deus Com excelência Ela Se rende ao Senhor E ela diz assim Eis aqui A serva do Senhor Aleluia Cumpra-se em mim, Deus Segundo a tua vontade Veja só Ela foi chamada Para uma missão Eu também Fui chamada Para uma missão Você também E o que eu percebo Aqui Aprendo É que Deus Ele chama Algumas pessoas Para coisas específicas E ele gosta De confundir Os sábios Ele gosta De confundir Os poderosos Ele gosta De confundir Aqueles que acham Que são E ele pega os que não são E faz os que não são Serem alguma coisa Você está entendendo? Jesus poderia ter escolhido Uma mulher rica De uma cidade De destaque Naquele momento Mas ele vai lá Em Nazaré Um vilarejozinho Que ninguém Dava importância Pode vir Alguma coisa Boa de Nazaré Pode Maria Mamãe de Jesus Eu quero dizer A você Que Deus Ele te usa Mesmo sendo Você cheio De defeitos Mesmo você Vindo de uma Família Que a sociedade Não dá nada Por ela Porque Deus Ele gosta De pegar Quem está lá Embaixo E colocar Lá pra cima E eu percebo Que Deus Também pega Muita gente Que está lá Em cima E coloca Lá pra baixo Porque a palavra De Deus Diz Que aquele Que se exalta Será humilhado E Deus Ele gosta De trabalhar Dessa forma Que a gente Não consegue Entender Muitas vezes Pra que a gente Aprenda A confiar Deixa eu dizer Uma coisa A você Deus está Te ensinando A confiar Nesse negócio Deus está Mostrando a você Que a glória É dele Que a honra É dele Que quem manda É ele Que quem faz É ele Que quem vai Dar vitória Ao final Pra você É ele Aleluia Aleluia E você Precisa Confiar Que da mesma Forma que Deus Põe uma coisa Aparentemente Pesada Nas tuas mãos Pra você Carregar Ele vai Te capacitar A suportar Esse peso Amada Confia no Senhor Que ele está Capacitando você A você pegar Esse peso Você está Na academia De Deus O povo Não vai pra academia Pra malhar Pros músculos Ficarem fortes Pronto Deus está Fazendo você Malhar Vai malhando Pra você Ficar cada dia Mais forte Pra você Conseguir Sustentar Os pesos Que ele Põe Na tua Mão Porque ele Não vai Colocar Uma grama Mais Daquilo Que você Suporta Deus Ele olhou Pra Maria E ele Disse assim Ela suporta Carregar um Filho Do Espírito Esta mulher Ela tem um negócio Que eu gostei Nela Deus olhou Pra mim E disse assim Clarissa Tem um negócio Que eu gostei Nela E eu vou usar Nessa área Aqui Deus ele olha Pra você E ele diz assim Maria Josefa Taciana Ela tem um negócio Que eu Vou usar Ali naquela área Específica Que eu gostei Do jeito Que ela trata As coisas Naquela área Daquele jeito Que eu preciso Que eu vou usar Agora Amada do Senhor Como está O teu coração Para o propósito De Deus Você tem sido Receptiva Você está Respondendo Como Maria Respondeu Você está Dizendo Eis-me aqui Como ela Respondeu Eu vejo O estreito Que ela passou Eu vejo O estreito Que ela passou Aqui Eu vejo Uma menina Vejo Uma menina Eu posso chamar De menina Maria Uma jovenzinha Que estreito Jesus Né Os crentes Gostam de falar isso Que estreito Que Deus Coloca a pessoa O caminho É estreito Se você Se você quiser Você volta Mas Deus está Dizendo Filha Vai em frente Eu te conduzo Pelo caminho Estreito Ele nos diz Lá no salmo 23 Que ele é o nosso Pastor e não falta Nada no caminho Estreito E que ainda E que ainda que você Passe pelo vale Da sombra Da morte Que é o meio Estreito Escuro Onde ninguém Quer estar Ele disse Que você Não deve Temer mal Algum Por quê? Porque ele Está com você Deus está dizendo A você Hoje Não precisa Ter medo Porque eu Estou com você Ainda que ele Chegue e mude Tudo do que você Planejou Deus Ele não está Sublimiço Aos seus planos Você é quem Precisa estar Sublimiço Aos planos de Deus Eu quero repetir Isso aqui Porque isso é forte Deus não está Sublimiço Ao que você Quer Deus não está Sublimiço Ao que você Planejou Talvez hoje Você seja Alguém Que tem os seus Empregados E você Dá ordem Você diz Vai ali Ele vai Você diz Volta pra que Ele volta Você diz Compre isso Ele compra Você diz Vai por ali Ele vai Mas Deus Não é empregado Da gente Deus não faz O que a gente Quer que ele faça Quem dá as ordens É ele O comando É dele E se eu planejei Algo E Deus Chega e muda Tudo Eu só preciso Dar glória A Deus E aleluia Você só precisa Agradecer Entende Eu acho Tão lindo Quando Ele chega E diz Maria Você vai ter Um filho E vai ser Espírito Santo O nome dele Vai ser Jesus Aleluia Aleluia Eu não sei Eu não sei O que você Planejou Talvez esteja Tudo fora Do seu Planejamento Talvez Você Sonhou Com um filho Sonhou Com uma família De uma forma E hoje Está tudo Diferente Do que você Sonhou Eu não estou Dizendo que Vai ser Assim Para sempre Não Eu só Estou Dizendo Que Deus Tem os Planos Dele E que No final O nome Dele Será Glorificado Que No final Ele vai Fazer O impossível Acontecer Por você Que O resultado Vai ser Resultado De vitória Eu imagino Aqui Uma moça Virgem Uma moça Pura Uma moça Que Ela era Diferente Das outras Porque Se não Eu imagino Que Jesus Não tinha Escolhido Ela Tinha Escolhido Outra Maria É uma mulher Especial A gente É crente A gente Não adora Maria A gente Não ora Para Maria Mas se Tem uma Das pessoas Que eu Admiro Na Bíblia Depois De Jesus É Maria Como mulher Se tem Uma Uma mulher Que eu Olho E diga Assim Meu Deus Quanta Qualidade Nessa Mulher Quanta Disposição E fazer A vontade De Deus É Maria A gente Precisa Aprender Com os Grandes Homens E mulheres De Deus Da Bíblia Sagrada E eu Vejo Ela Como Qualquer Moça Daquela Época Não Desejando Nada Daquilo Ora Quem quer Ver um filho Crucificado Ninguém A gente Como mãe Não quer ver O filho Da gente Sentir dor Não quer ver O filho Da gente Sofrer Em absolutamente Nada Por nada A gente A gente Só sonha Coisa Coisa Boa Para os Nossos Filhos E você Como mulher Sabe Muito Bem Disso Então Veja Ela planejou Tanta Coisa Para ela Mas nada Do que Ela planejou Se cumpriu Porque Deus fez Tudo Ficar Diferente Aleluia 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 Primeiro Ela ia Casar Eu imagino Que Ela achou Que ia viver Ali em Nazaré Mesmo O resto Da vida Dela Ia ter Uma vidazinha Pacata Ia ser Feliz Ao modo Dela Mas aí De uma hora Para outra Chega Deus E muda Tudo Se Deus Chegou E mudou Tudo Na tua Vida Amada Pode Agradecer Pode Glorificar Porque Você Não sabe O que é Bom Para você A Bíblia Diz Que a gente Nem sabe Pedir Você sabe Nem pedir Sabia Você pede Errado Você pede Errado Igual Minha filha Na hora De Comer Ela só Quer Comer Besteira E eu Sei O que é Bom Para ela E eu Coloco Brócolis Coloco Cenoura E feijão Preto No prato Dela Ela Reclama Às vezes Mas eu digo Você vai Comer O que é Bom Para você Minha Filha Não é O que você Quer Comer Que você Não sabe Pedir Você Não Entende As coisas Dos Adultos Deus Está Dizendo A você Nessa Manhã Você Não Entende As coisas De Deus Você Não Vê O que Deus Está Vendo Você Não Sabe Nem Pedir Você Não Sabe Nem O que É Bom Para você E Para Sua Família É É Por isso Que Deus Ele Coloca No Seu Prato Aquilo Que Você Come Que Você Não Gosta Algumas Vezes Mas No Fim É Para o Teu Bem 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 Então Vai Comendo Essa Comida Muitas Vezes Ruim Não É Palatável Tua Boca Não Gosta Mas É Bom Para Você Você Está Entendendo Você Entender Como Ser Humano É Bom Para Mim É Bom Para Você No Final Você Vai Ficar Com Imunidade Você Vai Ter Saúde Você Vai Ficar Pegando Doença No Cheiro No Apo Qualquer Coisa Pega Num Corrimão Ah O Teu Corpo Está Lá Forte Aleluia 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 A 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 Maria Aqui Que O Propósito De Deus É Para O Nosso Bem Não É Para O Nosso Conforto Deixa eu Falar Uma Coisa Para Você Que Pode Até Soar Como Falta De Amor Da Parte De Deus Mas Deus Não Quer Saber De Seu Conforto Deus Não Está Interessado No Seu Conforto Deus Está Interessado No Teu Bem Tá A A gente Quer Conforto Deus Quer Ao Nosso Bem E O Nosso Bem Muitas Vezes Está Bem Distante Do Nosso Conforto Tá As Vezes A Gente Tem Que Sair Da Cama Tem Que Sair Da Cadeira Tem Que Sair Da Ociosidade A Gente Tem Que Tomar Atitude Feita A Mulher Ela Do Fluxo De Sangue A Mulher Do Fluxo De Sangue Estava Cansada Anêmica Doze Anos Sofrendo Daquela Enfermidade Sangrando O tempo Todo A mulher Não tinha Força Pra Nada Mas Ela Teve Que Sair Da Zona De Conforto Dela Pra Ir Até Jesus Tocar Na Aula Das Vestas De Jesus Receber A Benção Dela Então Deus Está Dizendo A Você Olha Sai Do Teu Lugar De Conforto Se Levanta Porque Eu Não Estou Interessado No Teu Conforto Estou Interessado No Se Levantar Se Erguer E Enfrentar Maria Precisou Enfrentar Uma Grande Missão A Visitação Daquele Anjo Bagunçou A Vida De Maria Deixa Eu Usar Essa Palavra Porque Ela Pode Não Ser A Palavra Adequada Biblicamente Mas Para Nosso Entendimento A Gente Recebe Bem Deus As Vezes Chega E Bagunça A Vida Da Gente Eu Estou Falando Humanamente Entenda Deus Deu Uma Bagunçada Na Tua Vida Alegre Se A Graciada Eu Acho Interessante Que O Anjo Chega Dizendo Isso Maria Te Alegra Ele Podia Chegar Dizendo Assim Maria Tem Uma Bomba Para Tu Maria Tem Um Negócio Que Tu Vai Sofrer Demais Maria Te Prepara Ver Que Negócio Vai Ser Estreito Maria Tu Planejou Um Outro De Coisa Mas Deus Planejou Outro Para Tu Lá No Céu Tu Vai Ter Um Filho Teu Marido Vai Ficar Perturbado Porque Perante A Sociedade O Povo Não Vai Entender Maria Teu 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 Filho Vai Ser Um Indiferente Mas Vai Sofrer Os Fariseus Vão Desprezá-lo E No Final Maria Ele Vai Morrer Na Cruz Olha Maria Hoje Podia Chegar Dessa Forma Ele Não Chegou Dessa Forma Porque Deus Ele Ele Já Via Que Aquilo Seria Para O Bem De Maria Para O Bem Da Humanidade Para O Bem De Todos Nós Aí O Hoje Chega Como Se Fosse Uma Festa Hoje Chega Dizendo Agraciada Ou seja Tu és Uma Mulher Cheia De Graça Porque Tu és Escolhida E Tu Te Alegra Será Que Nessa Manhã Você Pode Receber Essa Palavra Do Mesmo Jeito Ei Mulher Te Alegra A Graciada Aí Você Diz Assim Mas Minha Irmã Clarissa É Tão Difícil Te Alegra A Graciada Você Foi Escolhida Por Deus Poderia Ser Outra Para Estar Aí Mas É Você Deus Olhou Para Você E Disse É Ela Que Vai Suportar Outra Não Suportaria É Ela Que Vai Enfrentar Com Sabedoria Outra Enfrentaria De Outra Forma É Ela Que Vai Atingir Aquele Propósito Que Outra Não Atingiria É Ele Alegra Te Agraciado É Ele Que Vai Conduzir Dessa Forma Que Outro Não Conduzir É Ele Que Vai Lutar De Outra Da Forma Que Outro Não Lutaria Te Alegra Aí Agraciado Te Alegra Agraciada Bora Ficar Alegre Bora Levantar A cabeça E Se Alegra Diante Das Missões Que Deus Nos Deu Me Parece Incoerente Né Alegra A Ti Maria O Teu Casamento Vai Ser Perturbado O Teu Marido Vai Ser Dez Que Não Teve Explicação Maria Tu Vai O Choro Das Mães De Belém Lamentando A morte Dos Seus Filhos Por Conta De Uma Perseguição Que Tá Visando O Menino Que Você Vai Gerar Maria Além De Tudo Maria Você Vai Ver O Seu Filho Morrendo A Mais Terrível De Todas As Mortes Que A Morte De Cruz Te Alegra É Doidice Né Eita Deus Mas O Final A Gente Sabe Que É Vitória É Jesus Dizendo A Minha Olha Se Alguém Quer É Dizendo A Minha Você Se Alguém Quer Vim Após Mim Nexe A Si Mesmo Tome A Sua Cruz E Siga Me Você Escolheu Segui Não Foi Assim Agora Vai 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 Frente Aleluia 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 Outra Coisa Que Eu Aprendo Para E Se Entregar Inteiramente Ela Se Entregou Sabe O que Ela Disse Deus Que Aconteça Comigo Conforme A Tua Vontade Eis Me Aqui Ela Entregou O corpo Dela Virgem Ela Entregou A Reputação Dela Na Comunidade Gente Isso É Muito Lindo Isso Aqui Fala Da Pessoa Não Se Importar Absolutamente Com Nada A Não Ser Com A Vontade Deus Ela Diz Assim Que Aconteça Comigo Conforme A Tua Vontade Ela Abriu A Mão Da Vida Dela Para Fazer A Vontade Deus E Em Benefício Da Humanidade Veja Que Mulher E Que Eu Me Espelho Nela E Você Também O Grande Mal Amado Amada Do Senhor Jesus Que Nós Que Nós Temos O Grande Mal É Que Nós Não Nos Entregamos Por Completo Nós Guardamos Algumas Reservas A Gente Diz Deus Mexe Aqui Deus Catuca Ali Mas Aqui Não Aqui Eu Não Consigo Essas Áreas Aqui Senhor Pode Até Usar Mas Essa Aqui Não Eu Não Vou Arriscar Minha Credibilidade Eu Não Vou Pregar A Verdade Aqui Eu Não Vou Querer Ser Taxada De Fanática Fundamentalista Radical Eu Não Quero Senhor Deus Eu Vou Aqui Ficar Igual Um 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 Mussum Do que Tem Descrente Desse Jeito Que Escorrega Aqui Vai Pular Eita Que Até Os Ímpios Olham E Dizem Assim Olha Lá Isso É Que É Ser Crente Né Porque Consegue Articular Consegue Falar Consegue Tá Assim Dessa Forma É Não É Porque Não Tá Falando A Verdade Incomoda Incomoda Você Tem Que Incomodar Se Você Não Incomodar É Porque Você Tá Falando Mentiras É Porque Você Tá Se Amaldando Ao Padrão Do Mundo Porque A Bíblia Diz Que A Luz As Trevas Rejeitam A Luz O Mundo Rejeita A Palavra Da Verdade Se Não Incomodar Tá Errado Eu Não Tô Falando De Você Viver Perturbando O Povo Não Eu Tô Falando De Você Incomodar Aqueles Que Não Tem Compromisso Com Deus Incomodar Aqueles Que Não Querem Saber Da Verdade Entende Fica Guardando Reservas Ali Só Vai Pro Lado Que Lhe É Conveniente Amado Tem Coisas Que Eu Preciso Me Posicionar Em Algumas Áreas Como Parlamentar E Como Cristã Episódios Aqui Em Pernambuco Que Tiveram Repercussão Nacional Que Saíram Até No Fantástico E Que Eu Estava Lá Me Mostrando Como Uma Verdadeira Cristã Mas Para O Mundo Eu Estava Ali E Fui Taxada Como Uma Louca Fanática Fundamentalista Você Está Entendendo Mas Que Preciso Morrer Por Essa Verdade Eu Morro Mas Eu Não Vou Negar A Verdade Que Eu Não Sou Doida Eu Vou Continuar Dizendo Que O Meu Deus Ele É Desse Jeito Ele Ensina Desse Jeito E Eu Preciso Viver Desse Jeito Ponto Final O Meu Deus É O Deus Da Vida Até Alguns Crentes Se Posicionam Contra Algumas Vezes Porque Não Tem A Que Você Precisa Não Ter Medo De Nada Nem De Ninguém Que Você Só Precisa Ter Compromisso Com Deus Que Você Não Precisa Se Preocupar Com O que As Pessoas Pensam Eu Imagino Que Maria Deve Até Ter Pensado Poxa Como Eu Vou Parecer Grávida De Uma hora Para Outra Eu Sendo Virgem Mas Ao Mesmo Tempo Ela Diz Deus Você Já Feita Tua Vontade Quem Sou Eu Para Questionar Quem Sou Eu Para Ficar Ai Fulano Vai Falar Mal De Mim Se Cran Vai Me Reprovar Deus Ai Eu Sei Que Tem Aquele Pessoal Ali Que Não Gosta Disso Como É Que Eu Chegar Com Que Cara Eu Chegar Não Senhor Se Responsabiliza Deus Eu Jogo Em cima De Ti Toda Responsabilidade A Culpa É Se Algo Der Errado Não Vai Dar Errado Não Vai Dar Errado Porque Deus É Contigo Foi Deus Que Te Chamou Ele Vai Te Capacitar Sal Da Terra Você É O Sal Da Terra Você É O Sal Da Terra Você É Luz Do Mundo Você Já Comeu Algo Sem Tempero Uma Comida Sem Tempero É Uma Comida Sem Gosto Uma Comida Sem Sal Ela Fica Difícil De Engolir Eita Assim É A Vida Do Cristão Ele Tem Que Ser O Sal Da Terra Meu Irmão E Quem Não Tem Sal Todo Mundo Percebe Todo Mundo Reprova Tem Gente Que Não Tem Sal E Quer fingir Que Tem Sal Tem Gente Que Não Tem Sal E Quer Andar Como Quem Tem Quer Falar Como Quem Tem Quer Usar Imitações De Sal Mas Que Não Salga E Seja Sal De Verdade Sal Da Terra O Sal Ele Dá Gosto A Gente É Que Dá Gosto Aqui Na Terra Ainda O Sal Também Conserva Quando Deus Diz Você É O Sal Da Terra É Porque Você Precisa Conservar Algumas Coisas Que O Mundo Abandonou Eita Deus Guarda Essa Palavra Aí Você Precisa Conservar Algumas Coisas Que O Mundo Não Conserva Mais Que O Mundo Rejeita Até Meu Irmão Deixa Eu Falar Um Negócio Aqui Pra Você A Gente Tá Vivendo Numa Época Que A Gente Não Pode Mais Nem Pregar Sobre Falar O Que É Certo E O Que Errado De Acordo Com Do 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 Homossexual Em Si Mas Eu Estou Falando Do Pecado Da Homossexualidade Principalmente Da Imposição Da Homossexualidade Porque Vai Chegar Um Dia Que Pra Eu Provar Que Eu Não Sou Homofóbica Eu Vou Ter Que Ter Um Relacionamento Com Estralhado É A Pedrejado A Gente Não Pode Nem Sequer Mais Pregar Essa Palavra Pelo Amor De Deus E Ei Cristão Você Não Precisa Ter Medo De Expressar A Sua Indignação Com Pecado Nas Redes Sociais Não Você Não Precisa Ter Medo De Olhar Para O Mundo E Expressar A Sua Indignação Com Esse Lixo Ideológico Que As Grandes Emissoras Tem Despejado Nas Salas Do 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 Povo Brasileiro Não Você Não Precisa Ter Medo De Definir Sua Posição Eu Sou Contra O Aborto Eu Sou Contra Ideologias Podres Mentirosas Destrutivas Eu Sou Contra Isso Eu Sou Contra Aquilo Eu Sou Contra Violência Eu Sou Contra O Pecado Eu Sou Contra Pedofilia Eu Sou A Favor Da Vida Eu Sou a Favor Da Verdade Meu Irmão Se Posicione Você Precisa Conservar Enquanto O Mundo Tá Aí Não Se Reprima Se Libere Saia Do Armário Faça O Que Você Tem Vontade Quem Quiser Fazer Que Faça Agora Você Não Precisa Tá Pregando E Nem Tá Despejando Isso Dentro Da Minha Casa E Nem Tá Querendo Aliciar As Nossas Crianças Para Esses Tipos De Práticas Não Quem Quiser Fazer Que Faça Você Tá Entendendo Agora Eu Conservo Eu Sou Sal Você É Sal Continue Sendo Sal Não Tenha Medo De Ser Sal O Dia Desse Eu Fui Lá Na Feira De Afogado Semana Passada Aí O Vendedor Da Barraca Do Peixe Me Vendeu Aquele Peixinho Bem Pequenininho O Nome Do Peixe É Afunda Navio Vira Navio É Que Cuscuz É Uma Delícia Aí Tava Cheio De Sal Eu Disse Rapaz Como É Que Tira Esse Sal Aqui Eles Tiram Na Água E Para Guardar Ele Disse Olha Pode Guardar Assim Porque Não Se Estraga Porque Está Cheio De Sal É Igual Shark Não Vai Se Estragar Não Amado É O Sal Da Terra Que Você É Que Não Deixa Você Estragar Você Não Não Se Estraga Nesse Mundo Continue Sendo Sal Você Está Entendendo Conservador Vai Conservando Tem Princípios Não Muda Não Continue Sendo O Mesmo Que Essa Palavra Seja O Seu Norte Eu Vejo Deus Olhando Para Maria Dizendo Essa Mulher Tem Valores Essa Mulher Tem Princípios Eu Vou Usá-la Para Aquilo Eu Vou Usá-la Para Isso O Sal É Um Conservante Usá-la Aleluia E Só Quem É Sal Se Entregue Inteiramente Ao Senhor Abre O Seu Coração E Diz Deus Pode Usar Pode Usar Vai Doer Não Tem Problema Deus Eu Sei Que O Senhor Tem Remédio Quando Eu Tiver Ferida Aleluia